Mas não salva com alegria Defassa o nosso amor Sofro demais Querer não faz Como eu vivi A vida me ensinou Não insisti Nunca me encher Falso querer É tão difícil O detalhe inteiro que aconteceu Frutu da inveja e ciúmes A gente recebeu O elo que se rompeu Fez nosso céu Só desaparecer Que o nosso amor Vem dar Vem dar Ô loucura a gente se perdeu Que tristeza o nosso amor Morreu Que penalti não dá mais Pra voltar Que pena Vem dar Vem dar Vem dar Ô loucura a gente se perdeu Que tristeza o nosso amor Morreu Que pena Vem dar Vem dar Vem dar Que pena Vem dar Alô mundo, olha eu aqui, sou alguém isso desde que nasci, policial, cansei de preocupar, cadê papai mamãe, não sei onde andará, nem conheci para me deixar um pequenininho. Entregue a própria sorte, o dinheiro do mundo, e assim, hoje sou melhor abandonado, o espelho virou o resultado, de mais um problema social, sempre eu sei, malditação de corpo e alma, todos nós e todos chamam, dizem, que eu sou a causa principal, faz assim, só digo não, necessito de atenção, prender a mão, não me trata indiferente. Alô mundo, minha do dia ser gente, pois não funcionou uma criança inocente. Alô mundo, minha do dia ser gente, pois não funcionou uma criança inocente. Alô mundo. 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 Alô. 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 Amor, rapaziada, que legal, venha curtir nosso samba e participar desse nosso canal. Amor, rapaziada, que legal, venha curtir nosso samba e se inscreva no nosso canal.